Pica-Pau em Rota de Colisão Versão Brasileira Herbert Richards Ei, Winnie! Adivinhe quem é! Oi, Pica-Pau! Sábado de manhã, minha hora preferida para assistir TV! Winnie! A sua televisão gigante sumiu! É, eu vendi! Assim podia fazer uma coisa muito legal com o dinheiro Mas o que pode ser melhor do que assistir televisão naquela sua TV gigante, para ser exato? Ué, aulas de voo, por exemplo E aulas de voo com Asas, Bander, House e Rosenflausen Um incrível piloto estrangeiro, sabia? Até mais! Eu tenho que impedir que gaste a grã em aulas de voo e faça ela comprar de volta a TV Academia de voo Como vai, Banderhausen Rosenflausen? É, Susanhausen Flausen, é... Não me chame de Susan, mas claro que sabia disto, não é? Ah, eu anotarei isto aqui mesmo! Nunca chame um grandalhão de Susan! Veio aqui ter aulas? Não, 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 eu só vim aqui pra dizer que... Você foi incluído... No... Hall da fama de voo! Finalmente! Meu sonho de criança se realizou! Tchauzinho, cabeça oca! E logo, logo, a Winnie vai implorar para comprar de volta a sua TV gigante! Mas claro, sabiam disto, não é? Tinta A Asas, Bander, House e Rosenflausen se mudou? Siga as flechas para um novo local? Não! Ai, meu Deus! Asas! Asas, Bander, House e Rosenflausen! Aqui mesmo! Minha nossa! Eu sou Asas, Bander, House e Rosenflausen! Muito famoso! Mas claro, você já sabia disso! Eu quero aprender a voar! Ah, você quer voar! Mas quanta modernidade a sua! Eis um aviãozinho pra você! Peraí, eu aprendo rapidinho! Bom, então, aprenda rápido minha fita de vídeo de instrução! Assiste-se melhor, digamos, em uma TV gigante! Ah, eu sou do tipo de garota que se vira! Vem! Pra que serve isso, Asas? Ah, isto é para testar a força G! Quer mais? Ah, 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 ah! Mais? Não, deixa eu resolver o quebra-cabeças... Vou fazer a Winnie implorar para ir para casa para ver TV logo, logo! Muito bem, meu amor! Agora que sobreviveu as forças G, vamos ver como manuseiam paraquedas! Por que não vai para casa para assistir TV? Ah! As da aviação, né? Está mais para zero à esquerda! Está legal, espertinho! Eu vou desmascarar você! Farei ganhar asas ou voar pelos Aires! Estou pronta para o meu primeiro voo, Sr. Banderhausen-Rosenflausen! E este é o botão certo? Ei! Winnie, o que você está fazendo? Ué! Eu estou voando! Eu estou voando! Socorro! Puxa o freio! É este aqui que é o freio! Ei! Ei! Winnie! Ah! Calma, Winnie! Eu estou indo salvá-la! Ui! Tá bom! Mas que risco eu corro? Talvez um pior do que eu pensava! Ah! A menor distância entre nós pontos nem sempre é uma linha reta! Olha o satélite! Olha o cometa! Ah! Ah! Na dúvida! Improvise! Ufa! Eu estou indo, Winnie! Eu estou indo! Ufa! A minha goma de bascar! Eu nunca saio de casa sem ela! Ufa! Nossa! Foi tão excitante! Não foi Banderhausen Rosenflausen! O quê? Você sabia que era eu? Quase o tempo todo! Então por que me fez passar por tudo aquilo? Ah! Você tem que admitir! Foi mais divertido que ficar em casa sentada assistindo TV! Winnie! Você ainda está com a grana! Vamos comprar de volta a sua TV gigante! Por favor! Nem pensar! Vamos usá-lo sábado que vem no mergulho na jaula com tubarões! O Pica-Pau em Fantasma! Versão Brasileira Herbert Richards! Navegue pelos mares! Conheça o mundo! Comida de graça! Beleza! Essa está para mim! Mas cadê a comida? Me esperem! Levaram o marinheiro errado! Festa fantasia no mar! Tcha-tcha-tcha! Eu acho que vou acabar entrando! Informa! Filha do rango! Ok! Presente! Corky! Presente! Thompson! 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 Responda quando o Capção Redwood chamar seu nome Thompson! Alto lá! Eu não sou o Thompson! Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais assim como pediu! Mas que coisa mais rijoada! Eu vim por causa da comida grátis! Se não é o Thompson, quem é você afinal? Eu sou o Pica-Pau! Eu sou sincero! É um belo nome para marinheiro! Ah! Mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É! Perna de pau! Todo pirata de verdade tem perna de pau! Não é, pessoal? É! Ele não é pirata, Capitão! Não, senhor! Ele é uma daquelas criaturas da terra! Ei! Eu não sou um marinheiro de rio! Capitão! Ele pegou sua espada! Pegue minha espada! Pegue minha espada! Pegue minha espada! Pegue minha espada! Eu sou o Infame Pirata Pica-Pau! O Algoz dos Sete Mares! Eita! Puxa! Tô! Marusos! Temos um passageiro clandestino e sabem muito bem o que isso significa! Eu não sei. Eu também não faço. O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos. Exato. Então nós vamos... Punê-lo. É, punê-lo. Não sei fazer isso. Ah, pessoal, vamos cobrir com alcatrão e penas. Beleza! É, e também não temos alcatrão. Levem-no para a prancha. Prendam-no a prancha. Pessoal, eu sou muito pequeno para ser preso a prancha. Eu vou dar uma saídinha. Ainda não, marinheiro de água doce. Ou seja... A prancha. Vai caminhar na prancha. A prancha, a prancha, a prancha, a prancha. Oi, professor. Vai caminhar na prancha, a prancha. Mas que passeio esse, hein? E sem comida. Ei, espere aí. Eu posso ser útil a vocês. Como? Bem, eu sou um pica-pau. Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faça a menor ideia. Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau. Viu? Nossa! Mas é um artista. Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Nada como um copo de cerveja. Ah, quer dizer, refrigerante, Marujos. O que vamos fazer agora, capitão? Ah, já atacamos outros navios? Já. Ah, já saqueamos? Já, sim. Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor. Ah, então não há nada a fazer. Fizemos tudo o que um pirata faz. Acabou a aventura. O que é um mutim? Ah, o que? O que é isso? Um mutim parece uma festa enorme. Vocês assumem o navio. Mamãe! Que tal uma festa mutim, hein? Olha só, mutim. Mutim é legal. Mutim é bacana. Mutim, 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 mutim! Vocês são os malvados. Vão pagar por isso. Muito bem, homens. Sou o capitão agora. E digo que rumaremos para a costa. Tchau, tchauzinho. Até mais! Eu fico por aqui. Boa viagem! Tchauzinho, tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tem tortura e a prancha, alcatrão e penas e finalmente eram fantasmas! Muito engraçado, piratas fantasmas! Fica, pau louco! Não, esperem! Ah, não! De novo, não! Pica, pau em um dia no cabeleireiro! Loja de perucas do Leroy Clientes satisfeitos Oh coisa, que negócio chato! O salão da Winnie está arruinando a minha loja de perucas! Preciso roubar alguns clientes dela! Ah, aqui está o dinheiro, sabe o que tem que fazer! Precisa-se de cabeleireiro? Conheço a pessoa certa! Oi, querida! Eu sou o Leroy, a pessoa certa para o trabalho! Ai, eu preciso mesmo de ajuda, estamos lotados! Que tal eu e Pete sermos as primeiras? Tem alguma maneira de eu passar em primeiro? Não, eu! Por favor, Winnie! Está contratado! Só me avise se precisar de alguma coisa e eu acerto com você depois, tá? Só o que precisa de algumas de suas clientes! Vou adicionar um shampoo especial para quem precisa de peruca! Siga-me, senhoras! Primeiro, lavemos os cabelos! Meu cabelo deve ser lavado com muito cuidado! Lave o cabelo de Pete como o meu! Eu quero um shampoo e depilar as pernas! Lá. Eu quero ver também! Ah, meu Deus. Ah, eu vou me dar bem, por capulho de rico, é como eu não vou ficar. Ah, minha vida, não acredito. Olha quanta peruca eu vou vender. Está tudo bem, querida? Tá, 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 tá tudo bem sim, tá? Fica tranquila, relaxada Posso olhar no espelho? Eu posso olhar também Revista Ah, gente, o que houve? É, eu tenho chocaneca! Ora, mas isso é terrível Obviamente não tem experiência alguma Neste ramo Venham comigo, senhoras Sei exatamente como ajudá-las O meu irmão sabe Vai deixá-las com cabelos novinhos em folha Mas o que houve? Eu perdi agora minhas melhores clientes Meninas, ficaram maravilhosas Espere um instante Já sei Combina com seus lábios vermelhos Oh, é mesmo? Eu tenho uma perfeita pra você Madame, esta é a sua cara Este plano está dando certo Carecas reluzentes igual a monte de dinheiro Agora eu vou roubar mais clientes da Winnie Salão da Winnie Eu não entendo como isto aconteceu Eu não fiz nada diferente hoje Uhul, o Winnie Deve ter saído Ah, melhor pra mim Ah, então foi ele Ele não é cabeleireiro É vendedor de perucas Se quer vencer no salão feminino Queridinho Precisa saber cortar cabelo Este canalha vai se entender comigo Senhoras, esperem Eu posso explicar tudo Não foi culpa minha Foi aquele canalha O Leroy Venham, eu aprovo É o culpado Com a mão na botija Fez o que fez pra ganhar dinheiro sujo Pega ele, ele, ele Madame, por favor Eu preciso respirar Eu vou desmaiar Não acreditam nesta acusação Pra cima de um ar Prove Vamos, bonitão Faça espuma Agora as senhoras ficaram bem Está brincando, querida Ficamos lindonas É Agora, Pete e eu combinamos Olha, as minhas pernas ficaram macias e sedosas Graças ao seu shampoo E percua E percua E percua E percua E por quê? E percua E percua de Obrigado.